A Comissão Interamericana de Direitos Humanos acabou de publicar um relatório Direitos Econômicos, Sociais, Culturais, Ambientais das Pessoas Afrodescendentes Muito importante as recomendações que esse relatório traz Em especial a garantia do direito à memória histórica do povo negro nos seus mais diversos territórios, os territórios da diáspora Os Estados devem implementar medidas especiales para assegurar que as mulheres afrodescendentes tenhamos uma vida livre de violências e assim mesmo, combatir as diferentes formas de discriminação agravada que nos impactam de maneira diferente E prevenir a usurpação cultural de suas práticas ancestrales próprias assim como o respeito e reconhecimento dos diferentes sistemas de justiça própria afrodescendentes que os Estados devem implementar medidas de reparação integral para pessoas afrodescendentes e comunidades com as graves violações dos direitos humanos e que a educação cultural de suas culturais e que a educação e cultura acendam fatos e coagüem Legenda por Sônia Ruberti